Bem gente, eu aqui eu vou tentar fazer uma slime, eu vejo aí meus amigos, minhas amiguinhas aí fazendo slime, então eu vou tentar fazer, vou tentar fazer e ver se eu consigo, tá bom? É, tem muitas amigas aí minha aí que posta vídeo aí com slime né, que tá na moda agora né, e eu não entendo muito disso aí, mas eu vou tentar fazer, vamos ver se vai dar certo, tá? Os ingredientes aqui, primeiro eu vou pôr um pouquinho de água, pronto, vamos ver se meu slime vai dar certo, tá? Minhas amigas aí, torça para que dê certo, tá? Senão eu vou apagar o maior mico aqui, pronto, agora vou mexer, minhas amiguinhas aí que fazem o seu slime aí, tem várias aí né, as irmãs brilhantes, Agatha Lima, tem muitas aí, que tenta e faz o slime né, e dá certo, e eu fico vendo o vídeo delas, aí me deu uma curiosidade né, e eu falei, eu vou fazer, vou tentar fazer, vou tentar fazer, ver se dá certo, se não der certo, se não der certo, nossa, eu vou apagar o maior mico aqui, é, vou pôr tudo aqui, mexer bem agora, tá quase no ponto já, vamos ver aqui, será que não deu certo? o que que faltou aí? ó não ficou não ficou consistente não aí ó ó o que que faltou será? hein nossa que mico que eu tô pagando aqui olha ficou uma pasta mas não ficou aquela aquela consistência né ó desculpa tá minhas amigas é que homem não tem jeito não leva jeito pra essas coisas mesmo né é vou ter que pagar esse mico pra vocês aí ó aí ó droga dá uma dica aí olha aí como é que faz o slime aí vocês que sabem fazer slime aí minhas amiguinhas aí tá é uma pena né ó não ficou bom ó droga tchau gente tchau gente foi isso aí tentei fazer um slime mas deu ruim tá tchau